Sejam bem-vindos ao canal Fênix da Informação. Bancos procuram aposentados e pensionistas do INSS que esqueceram atrasados na conta. Se você quiser ajudar o canal Fênix da Informação, assista este vídeo até o final. O INSS informou que já disponibilizou mais de R$ 538 milhões para 400 mil segurados, entre aposentados, pensionistas e beneficiários referentes ao pagamento de atrasados da revisão automática dos benefícios decorrentes da mudança na interpretação do inciso 2º do artigo 29 da lei 8.213. Valores podem variar, vejam bem, de R$ 1.000 a R$ 30.000. Vejam, em época de crise, o cidadão não foi buscar e os motivos são os mais variados. Desde a perda de contato dele com seu advogado, mudança de endereço, o falecimento do titular da ação, a família não procurou saber. Então vejam que é muita grana, R$ 538 milhões, isto é mais que R$ 0,5 bilhão para essas 400 mil pessoas. Há uma lei que diz que se a justiça abrir a conta do cidadão, essa chamada conta judicial, colocar o dinheiro do precatório ou o dinheiro da RPV, e durante dois anos o cidadão não for buscar este dinheiro, esta conta não for movimentada, esses valores voltam automaticamente ao tesouro nacional. O cidadão não perde, mas será necessário fazer um novo pedido e voltar para uma fila. Vejam bem, um negócio que vai demorar tanto. O cidadão já ganhou a causa, brigou durante muitas vezes 5, 6 anos com o INSS, conseguiu. Coisa que é bastante complicado e difícil ganhar a causa. A causa está intransitada, bem julgada. O INSS não pode mais recorrer, o juiz liberou os valores. Esses valores chegaram no TRF, o TRF colocou na conta, estamos falando para precatórios e RPVs, e muitas vezes o cidadão não foi buscar. Este e agora, esses valores, é a respeito do artigo 29, aquele acordo entre INSS, Ministério Público Federal e, se não me engano, uma associação de aposentados do país. Há muita gente que tem dinheiro e a grana é alta. Vejam que esses valores variam de R$ 1 mil a R$ 30 mil. Na época que nós estamos vivendo, o cidadão receber R$ 30 mil extra, Isso dá um grande alívio nas contas dessa pessoa. Então é preciso, pessoal, primeiro pesquisar. Se você tem algum atrasado para receber, procure pesquisar. Entre no site do INSS. Este é o artigo 29. Sobre as RPVs ou sobre os precatórios, entre no site do TRF da sua região. Se você tem advogado, entre em contato com o seu advogado. Se você não tem, procure ajuda ao Ministério Público Federal ou alguma pessoa que possa lhe auxiliar. Vejam que mais de R$ 0,5 bilhão estão esperando por R$ 400 mil segurados. O INSS volta a dizer, venham buscar os seus valores. Entre as 422 mil pessoas que têm direito, agora em 2020, estão quem recebe pensão por morte, Auxílio do Ensa Previdenciário Aposentadoria por Invalidez Auxílio Acidente Previdenciário Auxílio Doença por Acidente de Trabalho Aposentadoria por Invalidez por Acidente de Trabalho Auxílio Doença por Acidente de Trabalho Auxílio Acidente e Pensão por Morte Por Acidente de Trabalho É muita grana, pessoal. Vamos procurar. Se você tem, como dissemos, atrasados a receber, faça a sua pesquisa, converse com o seu advogado. Essa revisão foi feita automaticamente, não precisou de requerimento. A tabela de pagamentos seguiu critérios como Idade, valor dos atrasados e situação do benefício. Também são prioridades, valores menores e benefícios ativos. O segurado que foi contemplado com o acordo pode consultar se vai receber os atrasados pela internet. Basta acessar o portal Meu INSS através do www.inss.gov.br Ou ligar gratuitamente para a central de atendimento do INSS 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h. Vale salientar que mesmo que você faça essa pesquisa junto ao INSS, o valor que você vai receber não será dito, não será informado, apenas que você tem o direito. Então pessoal, é uma boa notícia para aposentados e pensionistas do INSS. Quem sabe se você não está entre os 422 mil segurados em todo o país, que tem a receber 538 milhões de reais do artigo 29. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações. Hoje é terça-feira, 21 de julho de 2020. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.